Isabel já destruiu um Natal servindo canjica com sardinha frita. Mas agora ela se prepara pra fazer algo totalmente diferente. Isabel vai salvar o Natal de uma família inteira. A dela mesmo. E não vai desistir enquanto não terminar a receita. Chester recheado, acompanhado de envelope de legumes. Até o nome de encher a boca. Gostou dessa receita? Então compartilhe. Porque a mais compartilhada vai ser divulgada inteirinha pra você copiar. Né, Isabel? É, vote em mim. Em mim, gente. Vote em mim. Compartilhe. Me compartilhe, então. Me compartilhe. Isso é dada demais. Vocês não conhecem. Eu conheço, ó.